Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Adilso, com mais um episódio de Proc Agenda. Adilso ou Tadeu? Adilso. É Adilso. Adilso. Tem um mundo de gente que tá me chamando de Tadeu lá nos comentários, até no serviço tem gente que fala Ei gente, não reclama aqui com o Tadeu não, que eu coloco o Adilso ali, com coisas parecidas. Pana de criancinha. Porque afinal, como eu já falei algumas vezes, eu sou funcionário de uma escola pública aqui do Londrina. Muitos alunos de lá da escola me disseram que eles são inscritos aqui no canal, que eu agradeço muito. E eu espero que vocês continuem trazendo mais gente ainda pra gente. Voltando ao que eu ia falar no começo, Pokémon lendários. Criaturas que aparecem em lendas e mitos das regiões. Elas são capazes de moldar céus e terra, criar universos, entre outras coisas. Inclusive pôr em risco a própria existência do universo. Mas depois de aprisionadas, elas seguem as ordens de uma criancinha de 10 anos. Apesar disso tudo, esses Pokémons continuam sendo os Pokémons, entre os Pokémons mais poderosos que a série tem. Isso sem levar em conta as Mega Evoluções, é claro. Nós vamos listar aqui nesse vídeo, os 10 Pokémons desse grupo, que eu acho os mais legais e interessantes. Como na minha outra lista, essa é a minha opinião. Por isso não vamos fazer treta no comentário do vídeo, viu gente? Sei que treta normalmente dá ibope pra vídeo, mas vamos ter calminha aqui, tá? Além disso, essa lista não vai ter nenhum Pokémon da sexta geração. Ou seja, como por exemplo, os Tapococo ou o Sogaleo. Ou seja, eles não vão entrar. Bom, vamos começar então pelo número 10. O Pokémon número 10 é Zapdos. Zapdos é um dos três pássaros lendários da primeira geração. E ele apareceu, inclusive, no segundo filme do anime do Pokémon. Pokémon filme 2000, O Poder de Um. O motivo pelo qual ele entrou na lista e os outros não, é simples. O Mondris causa superfetivo no Articuno. O Articuno causa superfetivo nos Zapdos. Mas o Zapdos causa superfetivo nos outros dois. Além disso, hashtag tem links and rules. Número 9. Marafi. Marafi é um Pokémon lendário curioso. Ele é o único lendário capaz de procriar. Se você colocar ele num daycare com um dito, ele vai gerar ovo. Coisa que nenhum outro lendário é capaz. Só com uma diferença. O Pokémon que surge não é um Marafi. É um Fione. Além disso, o Fione, ele não consegue evoluir pra Marafi. É mais ou menos que nem filhote de cavalo e jumento. Que no resultado não procria. Agora eu vou falar do número 8. Que é o Lúdia. Lúdia é o Pokémon guardião dos mares. Ele é famoso por ser o Pokémon principal do filme que eu falei lá no começo. O Pokémon filme 2000. Esse Pokémon, apesar dele ser associado com os mares, ele é do tipo voador psíquico. E ele é tão associado com água. Fora as cartas do Lúdia no trading card game, são do tipo água. Como por exemplo, o Lúdia Legend, que teve há muito tempo atrás, ele era uma carta do tipo água. Ele habita as ilhas Redemoinho. E ele não tem lá muita importância pra história. Diferente do próximo analisque. É o número 7. Ho-Oh. Ho-Oh é um Pokémon fogo voador. E ele é importantíssimo na segunda geração. Ele aparece no primeiro episódio do anime. Voando por sobre o Ash. E o Pikachu, depois de uma chuva torrencial em que o Ash destruiu a bicicleta da Misty. E ele também é famoso por ser o responsável pelos surgimentos dos Pokémons lendários. O Suicune, Raikou e Entei. Em que, depois da torre que um dia ia se tornar a torre queimada, levou um raio e pegou fogo. Os três Pokémons que estavam lá dentro, morreram. Daí o Ho-Oh veio e ressuscitou esses três Pokémons. E eles se transformaram nas três peras lendárias. Agora vamos falar do número 6. O Kyurem. Kyurem é a raspa do Tacho. Resultado de pegar um Pokémon Dragão extremamente forte e tirar seus poderes de fogo e elétrico. O resultado é um Pokémon Dragão Gelo. Que tem a habilidade genérica de lendário, que é a opressão. Que faz o oponente gastar dois pontos Pokémon para atacar ao invés de um. Mas nem tudo é ruim para o Kyurem. Tem um item que foi desenvolvido pela equipe Plasma. Que pode ser fundido com o Rashmon ou o Zekron. Gerando assim, os formas Kyurem Branco e o Kyurem Negro. Ganhando a habilidade dos Pokémons originais. Que ignora as habilidades do oponente. Usa ataques à assinatura desses Pokémons. E ainda ganhando um novo ataque para cada forma. Que é o Ice Burn e o Freeze Shock. Em que após um turno, o Pokémon ataca e tem chance de ou queimar ou paralisar. O quinto Pokémon é o Giratina. Que é um Pokémon do tipo Dragão Fantasma. Ele faz parte do trio Criacionista. Junto do Dialga e do Palkia. Mas o que o torna legal. É o fato dele ter uma dimensão só para ele. Que é o mundo da distorção. Essa dimensão paralela. As redes da física do mundo Pokémon entram em parafuso. Sendo possível até subir por uma cachoeira sem precisar de waterfall. No fim da travessia, você encontra o Giratina. Mas ele não está na sua aparência tradicional. Com asas e seis patas. Mas sim na serpentina forma origem. Infelizmente, ele só consegue ficar nesta forma naturalmente no mundo da distorção. Mas é possível voltar a usar-a se você conseguir a Grissel's Orb. O quarto Pokémon agora que eu vou falar é o Raikwaza. Que é um Pokémon Dragão Voador. E ele já é famoso já faz algum tempo. Ele vive na estratosfera. Protegendo o planeta de invasões. Não que se espessa com os Minors de passar por ele. Seu objetivo maior é parar o conflito entre Kirol e Roron. Devido ao faz de sua habilidade, Airlock. Cancelar qualquer alteração de clima. Inclusive as causadas por eles. Mas o legal mesmo é ser o Mega. Como o Mega Raikwaza. Ele é capaz de destruir um meteoro em roda de colisão com a Terra. E deixá-lo em mil pedacinhos. Mas ainda com a habilidade do Mega Raikwaza. Que além de ser um cancelamento mais forte que a de sua habilidade normal. Conseguindo considerar até os climas causados pelo Kirol primal e o Roron primal. Ele corta pela metade danos de super efetivos contra Pokémon Voador. Tem também o fato de que ele é o único Mega que não precisa de uma Mega Pedra. Porque ele engora dele. Ele para e engora o meteoro que tem a Mega Pedra. E você só precisa ter aquela emoção forte para poder transformá-lo em Mega. Ou seja, provavelmente ele vai ser o único Mega que é capaz de ser Mega e usar um ataque Z. O número 3 agora. É o Pokémon Zygarde. Ele é Pokémon Dragão Terrestre. Esse Pokémon ele traz equilíbrio entre Xerneas e Vettal. O que chega a ser até engraçado. Uma vez que eles são imunes aos stabs deles. Porque Xerneas por ser fada é imune a dragão. E o Vettal por ser voador é imune a terrestre. Mas agora em Sam Imun apareceu sua forma completa. Como os ataques da assinatura dele acertam até quem é imune. Ele finalmente mostrou o que veio. Além disso, na sua forma completa ele ficou parecendo um Megazord. E um Pokémon que parece um Megazord não tem desvantagem. O número 2 é Mewtwo. Esse Pokémon psíquico não precisa de apresentações, não é mesmo? Esse Pokémon ele tecnicamente é um lendário artificial. Clonado a partir do Mew. Mewtwo é um Pokémon extremamente poderoso. Ele é capaz de estraçalhar qualquer um com seus poderes psíquicos. E principalmente na primeira geração. Em que Pokémon específicos eram overpower pra caramba. Ainda por cima, ele é um dos únicos lendários que ganhou a Mega Evolução. Os outros são o Gen-C e o já citado Raikwaza. E é o único deles que tem duas Megazord evoluções. Que é o Mega Mewtwo X, especialista em ataques físicos. E Mega Mewtwo Y, que é especialista em ataques especiais. Por fim, vamos falar do Pokémon que eu acho que é o mais legal de todos entre os lendários. Que é Arceus. O Pokémon Deus. Como eu disse, ele é Pokémon Deus. E com Deus, não se brinca. E ponto. Agora falando sério. Arceus é considerado o criador do mundo Pokémon. Responsável pelo Agialus. Ele também é quem criou todos os trios que é dado nesta lista. Além disso, sua habilidade multi-type. Através de certos itens. Ele pode ser de absolutamente qualquer tipo existente. Planta, dragão, fada, até venenoso ou trevas. Por isso, ele é meu primeiro colocado nesta lista. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta lista. Como eu disse no começo, era a minha opinião. Mas eu deixo nos comentários a opinião de vocês sobre a lista. Agora ficamos por aqui. Não se esqueçam de dar um like no nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos. Lembrem de clicar no sin... Sinuzinho. Sinuzinho. Parece que tem a ver com sinusite, né? Parece. Clique no sininho que tem ali embaixo. Para terem certeza que vocês vão receber nossas notificações dos nossos vídeos novos. E nos vemos na próxima. Eu escolho vocês. Até.